Foi aberta oficialmente hoje a pesca no estado de São Paulo. O período de Piracema, que é para os peixes se reproduzirem, terminou ontem à noite. Agora os pescadores profissionais e também os amadores podem voltar a pescar. Mas ainda existem algumas restrições, viu? Foram quatro meses de proibições para pesca no estado de São Paulo. É o período da Piracema, tempo em que os peixes se reproduzem. Por isso, nesta época, o uso de tarrafas e redes é proibido. No primeiro dia depois do término da Piracema, a Polícia Ambiental fez uma fiscalização em rios da região. O principal objetivo, orientar os pescadores. Mas o fim da Piracema não quer dizer que está tudo liberado na pesca. Existem algumas restrições, principalmente para o pescador amador, como o tamanho e a quantidade de peixe pescado. Ele pode pescar qualquer tipo de peixe, mas ele tem os petrechos próprios da sua categoria. Que é varinha de mão, pode ser acoplado com carretilha ou molinete. Ou puçar, né? Que é a varinha simples. Ou então pode pescar somente com alinhada. Esse pescador, ele tem também uma cota por pescador. Que é de 10 quilos, mas um peixe de qualquer tamanho. Durante a fiscalização, vários pescadores foram abordados. Mas a maioria estava dentro das normas. Os pescadores já estão conscientizando nisso para não acabar, porque está acabando os rios. Se for todo mundo pegar um tantinho, nem chegar os 10 quilos de peixe. Só chegar e pegar uns 7, 8 peixinhos e ir embora. Respeitar, né? Respeitar, né? Isso aqui é uma benção. As fiscalizações são feitas em rios de 49 municípios. Durante o período da Piracema, foram 318 autos de infração e cerca de 400 mil reais em multas por descumprimento da medida. Foram apreendidos mais de 4 mil metros de rede e uma tonelada de peixes. De acordo com a polícia ambiental, quem descumprir a lei pode ser multado e até responder judicialmente por crime ambiental. Quem praticar uma infração de pesca, ele está sujeito a um processo de crime, porque é crime ambiental pescar. E também terá uma multa, uma multa ambiental que parte de 600 reais, mais o quilo do peixe. Se for reincidente, a multa é dobrada e assim por diante. O deputado estadual e coordenador da frente parlamentar, em pró-atividade pesqueira do estado, Sebastião Santos, acompanhou de par com as fiscalizações. Tem que ter critérios. O rio é de todos. É tanto do pescador profissional, amador, esportivo, é de quem gosta do meio ambiente ou não. É de todos. Mas tem uma coisa. Nós precisamos cuidar.